Não, ele tá bem ali. Cadê o neném? 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 Cadê? Quê? Ai, que gracinha! Que gracinha, meu Deus! Você é mais? Não? Você é mais? Você é mais? Cadê o bocão? Cadê o neném? Que neném bonito, meu Deus! Que coisinha linda! Quer mais? Cadê o bocão? Cadê o bocão? Pra mamãe ver. Coisa linda! Cadê? Quer mais um? Pra mamãe ver fome. Meu Deus! Você não come a mamãe, tá? Quer mais? Quer não, mãe? Quer não? Quer mais não? Quer assim? Você vai com um milhão. Meu Deus!